Cada frase possui uma figura de linguagem. Assinale aquela que não está classificada corretamente. O céu vai se tornando roxo e a cidade aos poucos agoniza. Tá certo, né? A cidade agonizar, quem é que se agoniza é ser humano. A cidade não agoniza. E ele riu trouxamente um riso. Quem ri só pode rir um riso. Isso é um pleonasmo, tá vendo? Peço-lhe mil desculpas pelo que aconteceu. Peço-lhe mil desculpas é um hipérbole, gente. É um hipérbole, tá vendo? Nós acertamos essa questão na metáfora. Por quê? Porque metáfora não é a resposta dessa questão. Na verdade, ela é hipérbole.